DaVemix É peuto Quem quer ver Cerda pra mim? Lógico que eu vou Tá cá nessa anope adentro do cou Me diga que sim GET꽉 Vou te amassar dentro do cou Ai salve ZERO Quem quer ser Cerda pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Dintina Bini Pra novinha que me colachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a landinha em casa, mas ela só quer pão de gol Invejando tá se perguntando, por que que a vida é assim? Os dos pacos cheios de novinha, eles podem ferrar sozinha Entra pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Cuidado, ele está na área de Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Vixe, igual que esse popô, vou te amassar dentro do gol Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Dintina Bini Senta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Dintina Bini Tinta pra mim, lógico que eu vou, tacar nessa novia dentro do gol Dintina Bini Obrigado.